Quem usa tamanhos grandes, do 46 até o 60, viu que na semana passada a Medi começou aqui na Faros uma promoção com 50% de desconto. Não pôde vir, sei lá por que motivo, viajou, viu que choveu, perdeu, não perdeu não. Medi tá sendo muito legal, estendendo a promoção até essa semana, depois vai acabar, é renovação de coleção. Gente esperta vem pra cá. Porque olha, eu já não sei esse casaco, gente, que é um preço ótimo, que a Medi tá vendendo por 80, 80 e pouco. Ele com 50% de desconto, gente, 49,90. É aquele casaco em bucleiro, ele tá ali em couro, olha o bolso, olha o capuz. Isso é um exemplo, porque quem for mais esperto já tá chegando e tá levando. Poucas peças você encontra, mas tem muita variedade, cada preço bom que você não pode perder. Olha que legal, você tem conjuntos, calças, pantalonas, você realmente tem umas coisas muito legais. Luizão, mostra esse conjunto cinza, olha que bonito. Conjunto como esse, 39,90, mesclado, olha o detalhe na frente, olha o detalhe da gola. Você tem o conjunto aqui na lateral, o overlock trabalhado, olha que bonito o bico que você tem na manga. É o capricho que a Medi tem na coleção que ela oferece. E aqui você tem que aproveitar, porque realmente a coleção tá demais. Eu quero mostrar pra vocês as imagens da fábrica. Por quê? Porque aqui, quando ela bola uma coleção, ela capricha em cada detalhe. Escolha do tecido, a combinação de cores, uma aplicação que faz o bom gosto. Toda equipe aqui de trabalho da Faros, com preço muito bom, 46 ao 60 é aqui. Por que que tá essa promoção 50% de desconto? Somente essa semana, porque já tá chegando a coleção nova, olha, onde você já encontra um vestidinho mais leve, uma blusa, um conjuntinho, uma túnica, é aqui na Faros. De segunda a sábado das 9h às 19h, você tem na Moca, Santana, São Bernardo, Cambuci. E atenção que tem loja nova aí em Moema, telefone 6601-6209. Tamanhos grandes, do 46 ao 60, 50% de desconto somente essa semana é aqui na Faros. Tamanhos grandes, do 46 ao 60, 50% de desconto somente essa semana é aqui na Faros.